Certo dia o cavalo torceu a perna e não andava, aí o dono falou com o veterinário né, e o veterinário disse assim, olha se amanhã esse cavalo não levantar, vamos ter que sacrificá-lo, putz, ah, o nego velho rapidamente foi lá conversar com o cavalo, botou o braço em cima do cavalo e disse, meu querido, preciso conversar um troço contigo, ou tu levanta agora urgente ou vão te matar. Rapidamente o cavalo levantou, o nego velho olhou de manhã e ficou faceiro, ah, levantou, vamos matar um porco pra comemorar, moral da história, nunca ajude um filho de uma égua.